Fez um bom primeiro tempo, saiu em vantagem, mas na segunda etapa, por que o time não conseguiu repetir o futebol e deu espaço para o Vasco até levar o empate? Acabou que ele dera uma mudança e confundiu um pouco a nossa equipe, mas a gente tem que ter maturidade para segurar o resultado, para entender o jogo. Mas não tem nada perdido, é um ponto que a gente só na nossa caminhada, agradecer ao nosso torcedor pela presença. Pode ser esse que a gente vai trabalhar triplicado, a gente sair dessa zona e ficar estável no campeonato. É, e o próximo jogo? Obrigado, Thiago. Acho que foi um grande jogo jogar contra o Bahia aqui na casa deles, é sempre muito difícil. Eles criaram algumas oportunidades e o Vasco também, eu acho que a gente teve uma chance clara de gol, uma chance com o Jair ali. Infelizmente, não foi efetivo, mas a gente poderia sim sair com a vitória. Obrigada, Dandão. O Luciano Júlio vai sair com um apagado nesse segundo tempo, Rafael Ratão. Aliás, poderia ter providenciado essa alteração antes, o Renato Paiva, porque a queda do Rafael Ratão nesse segundo tempo, ela se manifesta de forma muito mais acentuada a partir de 20 minutos. Está saindo com 39 minutos. O Ratão foi e voltou, né? É, não, é, porque mudou a substituição. Aí saiu o Resende aí, o sangue de água. Exatamente. Está saindo o camisa 11, o Ratão, para a entrada do Luciano Juba. E está saindo o camisa 5, o Resende, para a entrada do Mugni, que não era relacionado para uma partida há mais de um mês. Muito bem, Mugni, com a número 19. Cara, o primeiro tempo do Resende foi muito bom, né, o Grafite? Muito bem, Mugni, com a número 19.